Olá, eu sou a Letícia Araújo. E eu sou a Alice Castelo. E esse é o Solar em Um Minuto. A geração própria de energia solar no Brasil atingiu a potência da maior usina hidrelétrica do mundo. Já são mais de 22,5 gigawatts de potência instalada. Confira mais o nosso post. E o Brasil tem cerca de 270 usinas solares em operação. Estão esparadas pelo sudeste, norte e com destaque para o nordeste, com 160 usinas. Confira todos os detalhes no nosso feed. E vem cá, você sabia que a energia solar tem tudo a ver com carros elétricos? No TikTok dessa semana mostramos alguns exemplos de cases de sucesso. Não só de carros, mas de ônibus, motorhome e até estacionamentos que fazem uso da eletricidade gerada pela solar como alternativa limpa, sustentável e, claro, muito tecnológica. E este foi mais um Solar em Um Minuto. Até mais! Até mais!